Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Idalina está conversando com Hernani e o Hernani diz falsificar um certificado de casamento. Idalina diz o senhor não há de cobrar uma fortuna, eu tenho certeza, diga, quanto o senhor cobra para falsificar o documento? Enquanto na ouro verde Inácio olha sério para o conde Pedro Afonso e diz, o que eu tenho para dizer é muito simples. Esther e o advogado chegam na hora, Esther diz, o que o Inácio está querendo dizer que é muito importante a sua presença, não é Inácio? O advogado estava me explicando como a sua ajuda para a defesa do Inácio será importante. O advogado se aproxima e diz, bom, contar com a sua ajuda, iremos precisar muito da sua ajuda e olha para o Inácio. Pedro Afonso diz, bom, eu gostaria de tomar um banho. E Esther diz, leve as malas do Pedro para o quarto dele. E o querido disposto, o senhor Inácio, Inácio diz, sim. O Pedro Afonso vai para o quarto e Inácio olha bravo para Esther e sai. E o advogado se aproxima da Esther diz, você teve presença de espírito. Enquanto o Higino está conversando com o inspetor. E o Higino diz, bom, mas esse crime faz tantos anos e este homem nem era meu inimigo. E o inspetor diz, ele era seu empregado e o Higino diz, não, sócios. Nós éramos sócios. Eu lembro muito bem do crime, foi há muitos anos atrás. Nós éramos sócios e no contrato havia uma cláusula onde dizia que se ele morresse tudo ficaria para mim e se eu morresse tudo ficaria para ele. Claro que eu lucrei com a morte dele, não foi tanto assim. Isso não fez eu chegar onde eu cheguei, mas eu fui investigado por anos. Foi provado que eu não tive nada a ver com a morte dele. Mesmo eu tendo me beneficiado com a morte dele, eu acho que foi um dos escravos que ele maltratava. Com certeza foi algum dos escravos que o matou. E o inspetor diz, não consta isso nos autos. O crime não foi solucionado. E o Higino diz, quem sabe o senhor com a sua competência possa solucionar o crime. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Posso ir embora? O inspetor diz, claro. O Higino sai sério da delegacia. E o inspetor fica intrigado. Enquanto isso, Hernani continua conversando com a Idalina. Hernani diz que está querendo se aposentar. Que aquele trabalhinho que ele fez para Guilmar foi o último. E a Idalina diz, eu apenas quero que você mude o que está escrito no contrato de casamento. De uma rameira com um barão. Eles se casaram em comunhão total de bens. Eu quero apenas que o senhor coloque que eles se casaram em separação total de bens. Idalina mostra o certificado que ela tem em mãos e diz, bom. Esse é a cópia, o original, está na igreja onde casaram. Me diga, quanto que você me cobra para fazer essa rameira se transformar em uma golpista? Hernani diz, essa rameira que a senhora está falando a Esther de la Mare. Saiba que somos amigos. Simpatizo com ela. Fazer algo contra Esther de la Mare. Não é simples e nem barato. Idalina chega na Ouro Verde e diz para Alice que conversou com o falsário. e ele disse que há alguns obstáculos e além de ter cobrado uma fortuna. Idalina diz, esse certificado que temos em mãos é um documento que os noivos têm direito a requerer. O de maior valor, nos olhos da lei, é um livro que está guardado na igreja onde Sobral e Esther se casaram. Idalina diz, o livro que irá levar Esther de la Mare a Forca está naquela igreja. Eu sei que igreja é. Não vai ser fácil para tirar o livro de lá, mas eu sei muito bem como nós vamos fazer para pegar esse livro e mandar a cortesã para a Forca e livrar o Inácio dela de uma vez por todas e também livrar o Inácio de qualquer suspeita. Alice diz, então, nem Idalina. A única coisa que atrapalha é o pagamento. E aí Idalina diz, não será tão simples levar a cortesã à Forca, Alice. Idalina diz, Alice, temos que fazer com que o abelardo desconfie da autenticidade do documento que está aqui na Ouro Verde, o documento que eu entreguei para esse falsário. Ele tem que desconfiar que o documento é falso, entendeu? O falsário irá falsificar aquele documento e, assim, aos olhos de qualquer leigo, ninguém irá perceber, mas assim que o abelardo desconfiar e levar para um perito, o perito irá dizer que aquele documento é falso. E mais tarde, após abelardo fazer a denúncia, terão que encontrar no livro da igreja escrito que casaram em separação total de bens. Alice diz, o plano é perfeito. Idalina diz, mas esse falsário se valoriza muito e cobrou dez contos de réis, Alice. Onde vamos conseguir dez contos de réis? Enquanto Pedro Afonso está conversando com a Esther, Esther pergunta como as coisas na corte estão. E o Pedro Afonso diz que nada demais, tem uma festa. E aí Esther diz, pare de fingir. Eu sei que você está passando por dificuldades financeiras, meu amigo. Por que você não falou? E o Pedro Afonso diz, Esther, como que eu ia chegar e falar para você que eu estou na miséria? Me diga, Esther. Esther diz, eu queria tanto poder te ajudar. Pedro Afonso ainda diz que não está nada fácil. Que depois que ele perdeu dinheiro, os amigos viraram as costas. Enquanto isso, o Gino está falando com a Bárbara e diz que prepotente. Aquele inspetor ficou insinuando que eu matei aquele meu sócio, Bárbara. E a Bárbara diz que é sócio. E o Gino diz, não lembra. Sócio do armazém, Bárbara. A Bárbara diz, eu nem lembro, mas... Ah, lembrei, aquele que era nojento, um homem asqueroso, que às vezes ia lá em casa, ainda quando éramos pobres. E Gino diz, sim. E a Bárbara diz, eu nunca gostei dele. E no dia seguinte, Valdir e Vitório estão conversando. E diz que comentaram que viram Vitório conversando com Alice. Ele queria saber o assunto. E o Vitório diz, Alice estava preocupada, querendo saber se eu falei algo sobre ela, na minha conversa com o barão antes do barão morrer. Porque o barão falou apenas comigo e com o Castro Ribeiro. Bom, se o Castro Ribeiro estivesse vivo ainda, Alice ia cismar com ele, não sei o porquê. Coisa de sinhazinha mimada. E o Valdir diz, é... Ela iria ficar intrigada, porque o barão morreu e o Vitório diz, não toque, mas esse assunto não fale, mas os Castro Ribeiro e nem da morte do barão. Vai ser melhor pra você, Valdir. E na Ouro Verde, o chato do Abelardo vai falar com a cobrinha da Alice. E a Alice diz, ai, Abelardo, ainda bem que eu tenho você. Eu só tenho você nessa casa, meu irmão, só você me entende, só você me apoia. A Alice abraça o Abelardo. E olha pra Abelardo e diz, eu morreria sem você. E Abelardo faz carinho na Alice, Alice abraça a ele. Abelardo se afasta rapidamente e diz, eu preciso sair e sai. A Alice fica dando risada. Abelardo vai até a loja da Juliana e diz, Juliana, reconsidere. Volte comigo. Juliana diz, você não me ama, Abelardo. E o Abelardo diz, o amor vem com o tempo. O amor é muito significativo, vejo meu pai, maltratou a minha mãe em vida, mesmo a amando. Deu para ver como ele a amava. Quando ela morreu, ele ficou desesperado. E a Juliana diz, Abelardo. Eu continuo sendo a sua amiga. Abelardo diz, eu preciso do seu amor, Juliana, eu preciso do seu carinho. Volte comigo. Juliana diz, eu continuo sendo sua amiga. Mas se eu voltasse para você, seríamos infelizes os dois, Abelardo. Quando você mudar de ideia, se algum dia você descobrir que me ama, eu estarei te esperando. Abelardo sai da loja da Juliana. Abelardo vai sentar em um banquinho, ficar lembrando de quando a Helena morreu. E lembra do dia em que a Alice enganou eles. Mentiu, voltou atrás, mas continuou mentindo, ele nem imagina, né? Abelardo lembra do dia em que a Alice disse que não eram irmãos. E eles fizeram amor e logo depois ela disse que ela mentiu e que eles eram irmãos. Sim. E fica pensando no Otavinho. E na Ouro Verde, a Alice fica olhando com ódio. Quando a Esther se aproxima do Inácio, os dois ficam conversando, bem próximos. E a Idalina diz, veja Alice, um belo quadro. E a Alice diz, não se preocupe, dona Iralina. Eu vou conseguir os dez contos de réis para pôr essa mulher na forca. Enquanto Hernani está adulterando aquele documento, ele chega na estalagem e avisa para a Luzia que ficará mais uns dias em Santana. Porque ele vai fazer um servicinho. Na Ouro Verde, Jesus chega com o dinheiro extra que ele ganhou do Bartolomeu. E diz que já tem quase todo o dinheiro para comprar a alforria do Dário. Zumira diz para ele guardar em um lugar muito seguro, que é muito dinheiro. E o nojento do Clemente fica espiando o tempo todo. A Alice vai até a Morro Alto e pede dez contos de réis para a Bárbara. A Bárbara diz, é uma fortuna, é muito dinheiro, até para uma baronesa. E a Alice diz, aí, mãezinha, eu estou cansada de ser humilhada naquela casa. A Esther vive me humilhando porque eu não ajudo na defesa do Inácio. Se eu desse esse dinheiro, parariam de me tratar tão mal, mãezinha. Bárbara diz que vai falar com o Higino. Bárbara vai no escritório do Higino e diz, Higino, Alice, coitadinha, está sofrendo da Ouro Verde. Todos a humilham porque ela não ajuda na defesa do marido. Ela precisa de dez contos. E o Higino diz, é uma fortuna, Bárbara. E a Bárbara diz, você é um barão. E o Higino diz, eu não acredito em uma palavra da Alice. Mas se eu não der o dinheiro para ela, ela rouba, não é, Bárbara? E a Bárbara diz, não falha assim. E o Higino diz, é verdade, Bárbara. E o Higino dá os dez contos de réis para Alice. Alice chega na Ouro Verde, entrega para Dalina e diz, aqui estão dez contos de réis em moedas de ouro. E Dalina diz, os dias da cortesã estão contados. Alice diz, agora é o mais difícil conseguir o livro de registros da igreja. E a Dalina diz, será fácil, Alice, eu sei como fazer. E Dalina vai falar com o Hernani e diz, em quanto tempo consegue deixar os documentos falsificados. E o Hernani diz, o que está comigo, assim que eu receber, eu já arrumo. Mas o livro que está na igreja, você precisa pegar para eu ver quanto tempo eu vou demorar para conseguir falsificá-lo. E aí Dalina diz, ótimo. E que garantias eu tenho? E o Hernani diz, não costumo dar garantias, apenas não quero ser preso. Valorizo minha liberdade como a senhora valoriza o seu dinheirinho. E Dalina diz, aqui está um conto de réis para começar o serviço no documento que tem. Assim que o serviço estiver pronto, lhe dou os nove contos de réis que faltam. E esse foi o capítulo do dia, gente. Essas bruxinhas não prestam. Será que o plano das cobras vai dar certo? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.